Temos que denunciar pelo que foi um golpe, o verdadeiro golpe do sistema que chama de golpistas pessoas comuns manifestando-se. Aí vem a turma do apaziguamento e fala, é, mas também o 8 de janeiro. Olá Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Faça um tal do CCC, curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. E vem chumbo grosso aí, como alertou o Gustavo Geyer também e o André Marcig. Regulação de plataformas pode impedir que o mundo despenque em abismo do ódio. Existe um incentivo perverso. Se você disseminar ódio, você tem mais visualizações. Disse o pavão supremo, aquele que considerava o assassino Cesare Batiste um inocente. Aquele que considerava o estuprador João de Deus alguém com poder transcendente. Como diz o Marciglia, a falácia do raciocínio é presumir que o ódio não faz parte do ser humano, inclusive daqueles que se acham maravilhosos, fantásticos, iluminados e ungidos, que precisam empurrar a história, e que as redes não são a praça pública, que vai ter gente com ódio. Cria-se uma lei para combater um tipo específico de ódio de pessoas pré-determinadas. Leia-se censura para perseguir a direita. É óbvio ululante. Eles já estão fazendo isso e já deram todos os sinais que é isso que vai acontecer cada vez mais. E tem gente acreditando que a solução é elogiar o sistema, abraçar o Kassab, fingir que está tudo bem e vencer as eleições em 2026, que aí as coisas começam a mudar. E se você discorda disso, você é da direita intergaláctica. Uma sigla de novo. O STF vai regular com censura as redes sociais. O corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news, com um tom ainda mais agressivo, lembrando que esse PL das fake news, que teve o apoio do Estadão e do Globo, tinha como relator o comunista Orlando Silva. O que impediu esse PL da censura de avançar? Há muita pressão popular da direita intergaláctica. A direita que não vira e fala assim, não, mas faz um acordo com o Centrão Fisiológico, quem sabe a gente não consegue tirar duas coisas do PL e ele fica mais palatável. Se deixar o Tarcísio, ele é capaz disso. Ele elogiou a reforma tributária desse pessoal. Ah, Rodrigo, você pega muito no pé do Tarcísio. Não é para pegar, não? Ah, porque ele é um bom gestor, ele é eficiente na gestão. Eu estou preocupado com algumas outras coisas. Digamos assim, eu elogiaria muito o Tarcísio em condições normais de temperatura e pressão. Estamos? O Brasil é um país com normalidade institucional, por acaso? Que precisa de bons gestores? Eu acho que não. O papel da imprensa é ficar jogando ducha de água fria em quem quer mudar, em quem quer pressionar, em quem é direita intergaláctica. Cuidado com o que se deseja. Pressionar o STF agora é vendeta. Ao mesmo tempo, o Estadão reconhece, de forma esquizofrênica, que o STF está difícil de defender e que a autocontenção é muito otimismo. Mas ele condena como vingança qualquer iniciativa para conter. O STF é o Mr. Jekyll e o Dr. Jekyll, o Estadão, em relação ao STF. Detalhe, o que é o Estadão? Um jornal tucano. Tarcísico, digamos assim. Eu prefiro o estilo intergaláctico do Guzo. O STF está demolindo a ordem democrática. Ponto. Não tem acordo. O que está fazendo com uma selva rata é abominável e imperdoável. O Rogério Marinho tomou uma atitude decente. Foi para cima da Polícia Federal. Pediu abertura de investigação do Fábio Schorr, esse sujeito que age como jagunço do Alexandre. Inclusive, no meu caso. Olha a capa da Oeste. A mentira do golpe. Assinada pelo Guzo. O golpe do dia 8 de janeiro é a ficção mais ambiciosa que o STF, Lula e a Esquerda Nacional, com apoio da maioria da mídia, já montaram em sua estratégia para sabotar a democracia. Temos que denunciar pelo que foi um golpe, o verdadeiro golpe do sistema que chama de golpistas pessoas comuns manifestando-se. Aí vem a turma do apaziguamento falar, é, mas também o 8 de janeiro. Quando o sujeito começa falando, é, mas também ele está justificando o injustificável. Eu conheço esse tipo a milhas de distância aqui nos Estados Unidos. É o mesmo pessoal que falou, é, mas também o Trump no 6 de janeiro. Eu estou com o Kramer. Um pequeno grupo decidiu pelo golpe do judiciário. Paulo Kramer, cientista político, em entrevista ao Oeste, dizendo que o que acontece hoje tem a ver com aquilo que consideram uma revolta de certos setores da elite contra a vontade popular. É a judicialização da política e a politização da justiça. Eles não gostam nem esteticamente de um Bolsonaro da vida. E eles usaram o sistema para estirpar o bolsonarismo. A menos que o bolsonarismo que restar aceite se transformar em algo tão diferente do original que seja irreconhecível, que seja eunuco invertebrado, que seja zumbi. Vocês viram o Sebastião Coelho, o sujeito de coragem, herói, falando do Felipe Martins, com o Felipe Martins ao lado? E vocês viram o Felipe Martins sem poder esboçar a reação? É isso que o Alexandre de Moraes quer fazer com toda a direita. No dia que eu aceitar virar um Alexandre Borges, eu sou deixado em paz e ele devolve o meu dinheiro, talvez. Sabe como que eu vou aceitar isso? No dia de São Nunca. Enfia meu dinheiro naquele lugar. E eu não aceito isso. Então, meus amigos, não venham me pedir para virar uma direita zumbi em nome de uma estratégia de xadrez 4D, que daqui a três, quatro anos a gente vai começar a colher os frutos. Nós precisamos dobrar a aposta, nós precisamos intensificar a revolta. Marcelo Van Hatter me representa, nesse caso, quando é alvo de inquérito ilegal, criminoso, do comunista Dino, e no dia seguinte sobe na tribuna de novo e fala porque é um bandido, sim, esse delegado federal. Isso me representa. Lembrando, o próprio Andrei Wyszynski, o temido promotor do Stalin, nos processos de Moscou, nos conhecidos show trials, julgamentos de fachada, ele tinha o escrúpulo, o pudor de individualizar as penas para crimes existentes. Então, ele inventava crimes para fulano e cicrano. O que fez o STF brasileiro? Coletivizou a culpa de um crime inexistente. Golpe de Estado com algodão doce, Bíblia, não existe. Não existe. É crime de vandalismo público. O que não tem nada a ver com 14 anos de prisão com tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. E tudo isso, claro, eles fazem com um dos maiores salários do mundo em termos relativos aos salários de quem trabalha para pagar a fatura. É isto um país? Perguntaria Primo Levi. Muito obrigado pela preferência. Sobre censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos. O conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente. Conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já. Conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locos.com, inscreva-se, é gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.